Na última quarta-feira, dia 11, foi comemorado o dia do professor e a Prefeitura Municipal de Jacutinga, junto à Secretaria de Educação, realizou uma festa de presente para os educadores e todos os funcionários da rede municipal de ensino. A festa foi na quadra de esportes da escola IMEI, com muito glamour e muitas atrações. Hoje nos reunimos para celebrar o dia do professor. Eu falo o dia do professor, mas é o dia de todos os funcionários que trabalham na Secretaria de Educação, porque todos têm a missão de educar, desde o porteiro até a diretora da escola, a nossa missão é educar o futuro de Jacutinga, educando as nossas crianças. Então, essa noite é uma noite de gratidão, uma noite de alegria, uma noite de celebrarmos cada funcionário da Secretaria de Educação que presta seu serviço com tanto zelo e com tanto amor, a minha eterna gratidão a cada um dos funcionários, a cada pai, a cada mãe que dedica o seu filho à escola municipal, que nos entrega essa pedra mais preciosa que eles têm, esse diamante que é o filho, para que nossos professores, para que os nossos funcionários possam lapidá-los, para a sociedade, possam lapidá-los para o mundo. Meu muito obrigado a todos, a todos que compareceram à festa, a todos que contribuíram com a nossa festa. Mais um ano celebrando o dia do professor, mais um ano celebrando o dia dos nossos funcionários da educação, onde formamos uma grande família educacional no dia a dia nosso. Quero agradecer ao prefeito Araújo, ao vice-prefeito Toninho Roque, à Câmara de Vereadores, à Secretaria da Fazenda, às demais secretarias, pela colaboração no dia a dia do nosso trabalho, servindo a educação de nosso município. Minha gratidão e o meu beijo no coração de cada um. Deus lhe pague e que o bom Jesus abençoe a todos. E agora vamos acompanhar os melhores momentos desta festa, lembrando que não podemos filmar todo mundo, porque uma certa hora a luz foi apagada e a festa virou uma balada. Mas até então a gente registrou vários rostos que estavam presentes neste evento. Tchau. 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 Tchau.